Estamos de volta, esta é a segunda edição do Jornal da Nereu. Hoje é uma edição especial, como foi ontem, porque nós estamos ouvindo os candidatos a prefeito de Glumenau. Hoje é a vez de Jean Kuhlmann, da coligação Glumenau Merece Mais. Eu vou lhe fazer um questionamento para abrir esse bloco. De onde é que o senhor tirou essa proposta de criar uma guarda municipal a partir dos guardas de trânsito? Eu gostaria que o senhor explicasse melhor essa proposta. De que forma o senhor fará esse remanejamento? Quantos agentes o senhor espera colocar nesse serviço? E se a guarda de trânsito não corre o risco de ficar desfalcada? Na verdade, essa é uma proposta construída depois de ouvir a própria guarda de trânsito de Glumenau. Eles hoje, se vocês fizerem uma análise, quando o guarda de trânsito hoje faz uma blitz, por exemplo, ele já faz algumas atividades que não são apenas do guarda de trânsito. Só que a questão é que eles não recebem para isso. Mas eles fazem serviços, junto com a polícia militar, que são serviços de um guarda. Então, eles mesmos já entendem dessa importância. A própria guarda municipal de trânsito tem estudos jurídicos que mostram que há a possibilidade de dar a eles algumas atribuições a mais e transformá-los numa guarda municipal. E a ideia é que eles passem a cuidar da cidade em setores. Nós temos que... Aí que está... Muitas vezes é difícil as pessoas entenderem algumas propostas, porque quando a gente quer mudar, a gente quer quebrar paradigmas. E essa é a diferença da minha campanha. Eu quero fazer algumas mudanças. Eu quero quebrar paradigmas. Eu quero romper desafios, que somente assim a gente vai mudar a nossa cidade. Somente desta forma nós vamos melhorar a Blumenau. E a transformação da guarda de trânsito em uma guarda municipal é uma proposta que quebra um paradigma. Onde você dá mais atribuições para essa guarda de trânsito, mas não é só a questão da atribuição. É na forma. É no jeito de trabalhar. Então eu entendo que nós temos que dividir a cidade em setores, onde cada setor terá dois guardas trabalhando de manhã e dois guardas trabalhando à tarde. Aquele guarda que vai lá, ajuda, por exemplo, acompanha as crianças entrando na escola, cuida lá para não ter o tráfico de drogas, fica atento e dando proteção para as crianças, é o mesmo guarda que quando as crianças entraram na escola, vai sair daquele local e vai visitar o comerciante. Vai lá na padaria, vai lá no lojista, vai do outro lado no posto de combustível, vai fazer a ronda no bairro. Quando chegou o horário das crianças atravessarem a escola, lá está o guarda novamente, cuidando. Este guarda sabe que aquele setor onde fica aquela escola, onde tem uma ou tem duas escolas, que tem aqueles comércios, que tem aqueles loteamentos, ele sabe que aquele setor é função dele pensar segurança pública. E este guarda vai trabalhar fazendo rondas nos loteamentos, fazendo rondas nas localidades, nos comércios, e aí quando ele faz a ronda, ele vai fazer o quê? Ele vai olhar, opa, aqui tem um terreno baldio, então deixou ter um contato, porque vai ter alguém da Secretaria de Serviços Urbanos responsável em fazer o link entre a guarda municipal e a secretaria. Ele vai ligar, ó, aqui tem um terreno baldio do lado de uma escola, como, por exemplo, tem no terreno baldio hoje do lado da escola Jonas Neves, no Fidelis, na Coab, onde lá é um local perigoso, perigoso para a segurança das crianças e dos pedestres. Então, o guarda vai dizer, olha, aqui tem um local, entre em contato com os serviços urbanos. Ah, espera aí só um pouquinho, aqui tem um local que tem uma iluminação que está queimada, e de noite as mulheres, quando vêm do trabalho, têm que passar por ali, elas estão correndo um perigo. Então, o guarda sabe que ali tem uma lâmpada queimada, sabe que ali tem um problema, avisa o Departamento de Iluminação Pública. O guarda sabe que ali tem alguma coisa estranha, tipo com tráfico de drogas. Opa, avisa a Polícia Civil, avisa a Polícia Militar. Então, este guarda será um agente comunitário de segurança que vai trabalhar de forma setorial junto com a comunidade. E quando tiver uma reunião do Consegue, alguém está lá presente e eles vão trocar essas informações. E o senhor examinou a legalidade jurídica de fazer essa transformação, destacando que são hoje 32 guardas lotados nessa situação de atendimento escolar. Sim, mas aí, veja bem, você muda isso e não deixa ele somente no atendimento escolar. Porque ele pode fazer as duas coisas ao mesmo tempo. E aí, por que não foi criado uma guarda municipal? Volto a te dizer, por que eu não estou prometendo criar a guarda municipal? Porque já tem uma estrutura que eu entendo que precisa ser aproveitada. E que os próprios guardas de trânsito hoje têm um estudo jurídico que permite isso. E isso é muito importante. A gente aproveitar o conhecimento deles, respeitar o conhecimento deles. E é isso que nós queremos. Então, é isso que eu defendo, fazer isso. E além disso, é claro, nós vamos ampliar o número de câmeras de vigilância, nós vamos ampliar o número de lombadas eletrônicas na cidade, nós vamos terminar a implantação da central de operações Blumenau, para que você tenha o monitoramento de toda a cidade, para que você tenha o controle semafórico inteligente, para que você tenha o trabalho integrado de todas as forças de segurança da cidade. São ideias que podem ser colocadas em práticas que eu acredito e que eu tenho certeza que vão mudar o jeito de tratar a segurança na cidade. Além disso, é claro, continuar cobrando do Estado mais efetivo, as obrigações do Estado, mas o município pode fazer de forma diferente e melhor a sua parte. Eu acredito nisso. Eu acredito que a gente pode fazer mais. Eu acredito que a gente é capaz de mais. E é por isso que eu quero ser prefeito. E é desta forma, essa é uma ideia que eu tenho e que eu tenho certeza que é uma proposta diferente, mas que a gente pode executar sim. Vamos falar de transporte coletivo? Vamos. O senhor vai barrar o edital do transporte coletivo, caso seja eleito? Lembrando que, neste caso, a aviação Piracicabana ficaria com o contrato emergencial operando na cidade. Primeira resposta é não. Não vou... Aliás, quero deixar claro uma coisa para você e para todos os amigos que estão me ouvindo. Um prefeito, quando assume uma prefeitura, ele não pode agir com radicalismo e ele não pode achar que está tudo errado ou que está tudo certo. Você tem que avaliar caso a caso. Aquilo que for bom tem que ser valorizado e tem que ser continuado. Aquilo que precisar de ajuste tem que ser ajustado. E aquilo que estiver errado tem que ser modificado, tem que ser corrigido. Porque um prefeito não pode governar para um partido político, ele tem que governar para a cidade. Então, essa é a minha visão. Eu quero fazer o que é melhor para a cidade. Com relação ao transporte coletivo, primeiro, eu vou exigir que a atual empresa que presta serviço cumpra os horários, cumpra o número de linhas, cumpra a qualidade dos ônibus que foram prometidos. Porque eu acredito que, infelizmente, ela não cumpre aquilo que está no contrato e não cumpre o que foi prometido para o povo de Blumenau. O povo de Blumenau recebeu uma informação que teria um tipo de serviço. Inclusive, essa empresa, no meu entendimento, não presta o serviço adequado, mas ela ganhou o aumento da tarifa. Antes dela chegar, antes dela começar a operar, a tarifa já aumentou. E ela trouxe para cá ônibus que gastam menos combustível, não tem mais a despesa da manutenção dos terminais, da segurança, das estações de pré-embarque. Tem uma série de despesas que ela não tem mais e ela ganhou o aumento da tarifa. Isso eu acho muito estranho. Tanto é que eu questionei sobre esse valor da tarifa e esse cálculo da planilha. Porque uma série de custos dela reduziram na planilha, mas a tarifa aumentou. Isso, para mim, é um contrassenso. E aí, quer dizer que essa mesma empresa hoje é a empresa que é denunciada, o que está sendo questionada, nas informações agora do Eduardo Cunha. Onde as informações que nós temos é que ela está na Lava Jato, que ela passou dinheiro para o Eduardo Cunha e ela tem práticas que não são muito adequadas. Então, esta mesma empresa que a atual gestão trouxe para a Blumenau, é uma empresa que está ali no processo da Lava Jato. E que é uma situação muito delicada. E que por isso eu acho muito estranho, porque ela teve uma série de benefícios que as empresas de Blumenau não tiveram, que elas pediram os benefícios e foram negados, mas para a Piracicabana, que está denunciada na Lava Jato, não houve essa negativa. Ela recebeu, tanto é que você vai lá na oficina da prefeitura, a informação que eu tenho é que ela usa a estrutura da oficina da prefeitura. E ela tem uma série de regalias e benefícios que as empresas de Blumenau não tinham. E mesmo com todas essas regalias, todos esses benefícios, ela ganhou o aumento do preço da tarifa. Então, o que eu vou fazer primeiro é fazer com que ela cumpra o contrato. Até porque eu não posso romper de uma hora para outra e não vou fazer isso, porque eu não posso fazer o povo de Blumenau voltar a sofrer como o pendente sofrendo nesse tempo. Então, o meu compromisso primeiro é com o povo de Blumenau, não é com a empresa. Então, tem que ter ônibus para o povo andar, tem que ter condição das pessoas irem trabalhar e estudar. E com relação à nova licitação, a nova licitação, o último retorno que veio do Tribunal de Contas, disse que o modelo proposto pela atual gestão tem 30 apontamentos. Inclusive, um deles questiona de forma muito forte a questão da outorga, entendendo que isso pode gerar um suposto favorecimento para a atual empresa, que estaria liberada da outorga. Então, isso é uma denúncia muito grave. Você tem uma licitação que tem um item desse colocado pelo Tribunal de Contas, você tem uma empresa que recebeu uma série de benefícios que as empresas de Blumenau não recebiam e, por coincidência, essa mesma empresa está sendo questionada na Lava Jato porque deu dinheiro para o Eduardo Cunha, que hoje está preso. É algo muito estranho, no mínimo. E o que eu entendo é que Blumenau não pode ficar, durante os próximos 20 anos, na mão de uma única empresa no transporte coletivo. Por isso que, agora, a nova licitação... Mas isso está previsto no edital. Exatamente, uma única empresa ou consórcio. Não, é, mas não, pode ter mais empresas. Mas que consórcio. Não, não necessariamente, não. O que eu defendo é que sejam dois lotes. É, não está em lotes, mas está previsto que mais de uma empresa pode participar. Mas aí ficaria no sistema de consórcio, como era o SIGA, que também deu problema. Mas o SIGA não foi o consórcio e a outorga não foi feita na gestão do PSD, essa última licitação? Foi feita, não, e mostrou que deu problema. Por isso que eu sou contra. Mostrou que não funcionou. Mostrou que estava errada. Se mostrou que não funcionou, eu vou defender o que é melhor para a população. Eu não vou defender o que um partido político faz. Nem que seja algo que o meu partido, na época, fez. Se mostrou que não funcionou, que deu problema, por que nós vamos voltar a fazer o mesmo erro? Por que o atual governo vai fazer o mesmo erro? É aí que está. Eu acho que a gente tem que aprender com os nossos erros. E a gente tem que melhorar para a população. Por isso que a minha defesa é em dois lotes distintos, duas empresas que operem de forma distinta. Por quê? Porque se uma tiver problema, a outra já pode suprir emergencialmente num contrato emergencial. Mas além disso, tem uma outra questão. Você pode comparar a qualidade do serviço. Você pode comparar a pontualidade do serviço. Você pode comparar uma série de questões que, quando o povo de Blumenau pode comparar os serviços, ele pode exigir cada vez mais qualidade. Pode melhorar ainda mais os serviços. Então, eu sou uma pessoa que defendo essa possibilidade do povo de Blumenau comparar o serviço do transporte coletivo. E é por isso que eu defendo em dois lotes. Então, o senhor vai rever o edital? Que, na verdade, basta você rever o edital, mas que já está lá em análise do Tribunal de Contas. Então, você acata, e eu vou acatar o posicionamento do Tribunal de Contas. Mas, além disso, só vou mudar esse item, o que não atrasa em nada. Até porque, até agora, não teve um consenso entre Prefeitura e Tribunal de Contas. Então, só para concluir, e a gente está falando o quê? De uma semana. A gente está falando, a eleição é no dia 30. E o que eu entendo? Se você que está me ouvindo agora na sua casa, no seu trabalho, se você acha que Blumenau precisa, durante os próximos 20 anos, ficar no transporte coletivo, na mão de uma única empresa, a pessoa vai ter o direito de votar no candidato à reeleição. Se você acha que Blumenau não pode ficar, durante 20 anos, na mão de uma única empresa, pode ter que ficar no mínimo em dois lotes para ter mais segurança para o usuário, eu peço o seu voto de confiança. E é o dia da eleição que vai mostrar isso. Da mesma forma como o dia da eleição mostrou a decisão da Ponte do Centro, onde eu defendi um traçado, o atual candidato à reeleição defendia outro, demolindo o prédio da América, e o povo, no dia da eleição, disse, olha, eu prefiro o outro candidato que tenha o traçado demolindo o prédio da América. E o ex-prefeito Kleinobing respeitou a decisão da eleição. Só que, infelizmente, o atual prefeito, que prometeu fazer a Ponte, não cumpriu. Mas, na eleição, o povo tinha tomado uma decisão. E eu entendo que, nesta eleição, é o povo que vai decidir se Blumenau deve, nos próximos 20 anos, ficar com o transporte coletivo na mão de um único grupo econômico, ou se nós devemos dividir o transporte coletivo, no mínimo, em dois lotes para gerar o direito de comparação. Essa decisão é do povo de Blumenau. Candidato, já extrapolamos esse bloco em 2 minutos e 30 segundos. Fizemos, então, com 14 e 30 esse bloco, o outro com 13 minutos. Esse é o Jornal da Dedeu, segunda edição. Vamos a um rápido intervalo, já voltamos. Legal.